Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje Clash Royal, moleques É nóis! E vamos lá, vamos mostrar aqui a minha conta secundária A B Clash Eu tô no Amigos BR2 E eu tô mostrando pra vocês aqui o deck que eu tô subindo Na Arena 5, é isso mesmo Eu tô ali com o Príncipe Com os Bárbaros Torre de Bomber O Bomber, o Servo Tô levando também a Flecha Arqueira, e vocês vão ver Com Goblins também, e vocês vão ver aí Que loucura, que bacana Serve muito bem aí pra segurar Os ataques do adversário e contra-atacar As vezes você segura Ganhando uma Uma torre só, você ganha tranquilamente Sem passar apuros E as vezes quando o cara vacila Fica muito nervoso Você mete logo 3 nele Então, é muito top Meio que garantido aí Que você deixa o cara muito puto E você consegue aí Meter uma Uma torre pra poder segurar depois E ganhar mais uma, moleque Então, isso tá sendo muito útil Tô conseguindo fazer dessa forma Vocês vão ver ali Já a Torre Bomber ali, ó Pra destruir os Bárbaros Galera, utiliza muito Bárbaro E a Torre Bomber é muito boa Pra destruir eles De uma vez por todas Sem ter problemas algum Levo também ali os Servinhos E os Goblins por trás Também pra fazer dano E tentar me defender Se preciso também E vocês vão ver Que vai dando muito certo Peguei Dex ali Com Bruxa Como você viu O cara levando Príncipe Corredor Bruxa Servos Cara E não conseguiu O cara levou até Furi E não consegue, mano Você vai ver que ele se sente Impotente, moleque É bem essa mesma realidade Olha lá Ele vem tentar com o Bárbaro Eu solto ali Os meus Os meus É... Eita Os meus Bárbaros E a Torre Bomber Destrói os Bárbaros dele E aí Sem chance, né rapaziada Você vê ali Que eu tomo algum danozinho Com os Servos dele Que acabou sobrando alguns Mas Ainda tá bem equilibrado Não tá dando pra dizer Quem vai ganhar Mas vamos ver aí Que nós vamos virar Com certeza Essa batalha Rapaziada Fica de olho Porque vai ser top E aí Os Bárbaros novamente Cara Essa batalha É muito top Porque O cara fica realmente Muito puto Porque ele não consegue Fazer Nada, moleques Nada Então se você tá No nível 5 Ali na arena 5 Pode utilizar Você vai ver Que realmente funciona Dá pra deixar O maluco puto E o cara não consegue Fazer muita coisa Você vai ver ali Que vai funcionar muito bem Corredor ali, ó Cara com corredor Dragão E bruxa E ele não conseguiu Dar andamento No ataque dele Chegou com a bruxa ali Mas eu já joguei Os bárbaros, né E aí já era bruxa, né Moleque Já foi pro saco Ficou a fúria dele ali, ó Sem chance, moleque Ele foi ali tentando Ele foi ali tentando se defender Com o bárbaros também E eu com o goblins Por trás Destruí todos os bárbaros dele Já soltou o dragão ali Que é muito ruim Pra me defender realmente Mas também já caiu Então o cara não consegue Dar muito andamento No ataque dele Ele não consegue Seguir ali É, evoluir E conseguir destruir Uma torre E deixar muito próximo disso Você vai vendo ali Que eu tô conseguindo Me defender muito bem E aí no vacilo dele Eu contra-ataco E aí já era, moleque Eu vou falar pra vocês O seguinte Nos 60 segundos finais E na prorrogação O deck fica realmente Insuportável Porque chega um momento Cara, que o cara Não consegue segurar mais Você vai vendo ali Eu tô com goblins Tô com servos Tô com barbo Tô com arqueira E tô com a torre bomber E aí eu vou soltar No meio ali Tudo isso daí O príncipe Olha lá O príncipe chegou lá Do outro lado Já deu dano Tá quase destruindo Chega por trás dos goblins E aí rapaziada Que que você acha Que vai acontecer Aí é fatality, moleque Sem chance Pro cara O cara realmente Ficou muito puto Vocês viram Então esse é o deck Bacana Príncipe, barba Os bomber Torre bomber As flechas Os servos As arqueiras E os goblins Rapaziada Eu recomendo Dar certo, moleque Tenta Tenta Porque vai dar certo Você vai ver Rapaziada Então é isso daí Rapaziada Espero que tenham curtido Vou mostrar pra vocês Aqui rapidamente A sequençazinha ali De vitórias que tinha E é isso daí Deixe o seu like Se você curtiu o vídeo Não esquece Se você é novo no canal Seja bem-vindo Se inscreve agora mesmo É nóis Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí